E aí, gente, bom dia. Vou dar uma reconstrução no meu cabelo, porque vocês vão ver a situação no meu cabelo. Está detonando. A praia detona o cabelo. Vou falando e já vou fazendo. Tá bom? Vou balançar aqui. Antes de usar, Gricocampetti. Tá bom? Tá aqui, vocês já estão vendo? Já usei uma vez. Eu vou usar aqui, por quê? Eu não posso lembrar disso aqui. Já lembrei, minha amiga no TG. Eu vou usar 3ml, ó. 3ml. Tá bom? Gente, usa ou duas ou 3ml. Tem gente que usa 3ml. Ai, vocês já sabem o caso da minha amiga. Ai, meu Deus. Ela usa aqui tudo, ó. Ela usa tudo. Ela usa, mas dá até medida mesmo. Gricocampetti. O cabelo está detonado. Isso aqui é de caminatura. É por cachorro. Entendeu? Alimentação por cachorro. E ficar bem. Então, eu vou explicar. Eu vou colocar Glicerine. Eu vou pôr uma tampinha. Não gosto de pôr na tampa, porque fica escorrendo. Mas... minha colher é muito grande, ó. Então, não vou pôr nessa. Vou colocar uma tampinha também. Óleo de mamona. E vou explicando, gente. Por que que eu tô sumindo do YouTube. Tô meio sumida. Tem 3 anos que eu não recebo. Não é culpa do YouTube. Eu sei. Não é culpa do YouTube. Mas eu acho assim, como... Eu tenho mais de 5 anos aí. É... Acho que eu tenho 6 anos aí já. Se eu... Deixa eu pegar o negocinho que eu esqueci. Ó, vocês podem usar decantol, hipatenol, desse hipatenol. O que vocês quiserem. Tá bom? Eu vou tirar esse... Vou pôr assim. Isso aqui, recupera seu cabelo até puro. Você, depois do banho, você lavou a cabeça, faça isso aqui, todo o couro com isso. Vocês vão ver seus cabelo. Só ele puro. É maravilhoso. Aí, eu já tô explicando uma vez. Por que que é. Tô meio afastada. Tem 3 anos que eu não recebo, ó. Esse creme é aqui. Tô acabando com ele. Maravilhoso. Tá? Se quiser me chamar aí, né? Vamos começar o vídeo dele. Não posso falar nada dele. Ele é maravilhoso. Só isso. Tá tudo aqui que eu usei. Vou tirando e depois eu vou mostrar o que que eu usei também pra ajudar. Vou tomar um golo do meu café com leite aqui, que eu amo. Já falei. Ó, gente, assiste esse filme. Ele é maravilhoso. Mexe, 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 mexe. Vocês vão ver a situação desse cabelo. Olha o que que vira. Essa reconstrução, tá na fase da nutrição. Eu vou voltar com esse cabelo. Vocês vão falar assim, ó, Sandra. Mas, de quanto tempo eu uso glicopampete? Eu faço essa reconstrução, essa. Não é usar o glicopampete. Glicopampete, todo mundo sabe que é de mês em mês. É vitamina pra cachorro. Eu não tô fazendo propaganda. Deixa eu ver só o preço aqui. Tá, não. Foi quinze... Foi vinte e nove e tanto. Quinze. Vem dera. Vinte e nove e tanto no lugar que o Roberto tava viajando. Aonde ele tava. Tá bom? Olha a situação do pechinho, ele tá branco. Tá? Eu cheguei ontem de ontem. A gente, né, viajou aí. A gente foi na Praia do Morro. O lugar mais bonito. Praia do Morro. Nós fomos pra Praia do Morro. Chegou lá, gente. Não tinha nada disso aqui. Tá tudo em casa. Lógico. Tá? Tá? A gente ficamos na casa. Ó. Tô toda descascando. Meu braço. Tô descascando. Tô usando babose. Só babose. Só babose. Vou passar aqui. Depois vou mostrar o que que é que eu usei lá. Que meu cabelo não ficou tão assim. E tão quebrado. Não faça gripoponteste no coro. Não tem jeito eu não lembrar dela. Gente, ela é muito chique. Ela é muito chique. Eu tô rindo aqui, mas eu tô meio triste também. Não é com o YouTube. Mas como eu já fiz mais de seis anos aqui, na plataforma. Aí, na plataforma. O que foi que acontece? Gente, vocês passam. Deixa uns cinquenta minutos. Tá? Pra ficar bélico. Como é que ele recupera na hora. É na hora. Ele recupera o seu cabelo. Tá? É de mês em mês. É sem reconstrução. Tá? Não. Usa gripoponteste no coro cabeludo. Não precisa. Só assim. Tá embaraçado. Meu cabelo tá embaraçado. Tá? Embaraçou. Mas não. Nem pegar direito. Vai arrebentar a coro. Minha tarde. Eu vou mostrar o tanto que ela tá caindo. Aí, gente. Eu tô chateada. Por quê? Como eu? Tem três meses que eu não recebo. De manhã eu fico desse jeito. Três anos que eu não recebo. Três anos. Pensa. Por quê? Por quê? Porque família não ajuda ninguém. Família não ajuda. Eu tô contando com meus amigos aí. Eu sei que o comercial é ruim. Já pedi. Quem tem mais gente no celular? Tá andando. Tá andando. Três anos. Penso. Então, eu tô meio assim triste. Por quê? Ele dá... É tipo a sua empresa. Você vai trabalhar, né? Ele te dá oportunidade pra você trabalhar e tudo. Né? Olha aqui. Olha como é que tá esse cabelo aqui. Vocês vão ver. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu acabar aqui. Se não, vai ficar coisa e eu tenho que falar um bocado de coisa. Terminei. Deixa eu falar pra vocês. Não repara a bagunça. Vocês já sabem como é que é. Deixa eu ter uma catacola aí que eu faço. Tá lá nisso. Entra aí no Kawai. Entra aí no Instagram. No Kawai. Tá no Kawai aí. Tá bom? Entra aí no Tik Tok. Tô no outro lado. Tô no outro lado. Tô no outro lado. Como diz o outro. Tá bom. Ele fica, gente. Ele tá com saudade. É aí, boa. Ele tá na minha perna. Eu fui comer pisar nisso. Aí... Eu acho assim... Que eu ouvi falar, quando eu comecei no YouTube, vi falar que ela ajudava. Entendeu? Depois que vocês já tivessem muitos anos no YouTube, eles já começavam a pagar por eles mesmos. Tá bom? Só estão desembaraçando meu cabelo. Tá? Olha aqui. E vou mostrar a vocês o que eu vou usar. E vou voltar com eles. Vocês vão ver o cabelo. Comprei coisa cara. Eu não, Roberto. Em três anos que eu não recebo. Então, eu tô muito chateada. Tô triste. Por quê? Não pelo YouTube. Entendeu? Mas o YouTube diz que quando passa de um tempo, ele já começa a pagar as pessoas. Então, eu fiquei triste com isso. Porque eu olho e o pauzinho não tá andando. Tá devagar. E eu tenho muitos amigos aí. Nos comentários, me manda isso, me manda aquilo. Mas ela tá branca. Tá vendo aqui? Depois eu vou mostrar a vocês a Nogueira. E vou mostrar. Isso aqui é depois. Vou cuidar dele. Esse branco aqui vai ficar. Eu vou cuidar dele. Olha meu cabelo caindo. Nunca. Nunca não. Não ia caindo. Vocês lembram que eu falei que fiquei careca aqui. Porque eu fiquei com vergonha de mostrar. Essa é a água do mar. Por quê? Sal puro. Vocês vão ver depois. Não tem um fio de cabelo caindo. Por quê? O Gricofan Pet. Ele. É na hora. Entendeu? Olha aqui. É na hora. Entendeu? Acabou tudo. Tô colocando o cabelo aqui. Porque, né? Ninguém merece cabelo. Porque eu vou mostrar a vocês o que que eu vou fazer. O que eu vou fazer é que eu vou fazer nada e tal. E eu não sei o que tá comprando as coisas pra mim, na verdade, né? Por quê? Eu tô fazendo faxina. Eu faço quando a água aparece. Principalmente agora, né? Que endianta. Não viajando. Então, as mulher que chega aí, que tá precisando de mim, que tem meu número, ela me liga. Eu vou lá, faço a faxina e tudo. Eu sempre fiz. Sempre não. Eu trabalhei em academia. Não sei se vocês lembram isso. Eu trabalhei em academia. Não aprendi a nadar lá. Porque lá é só de piscina. Vocês lembram, né? Então, tem muitos anos que eu tô aí. Eu tô chateada por isso. Porque eu ouvi falar que o YouTube já começa a pagar as pessoas que já é antigo. E eles mesmos pagam por eles. Eles mesmos pagam as pessoas. E eu não tô recebendo nada. Eu tô fazendo esse vídeo aqui, o cabelo aqui, pra vocês. Se vocês têm pouco de nada. Mas se quiser me ajudar. Quem tem mais de um celular aí, tá quase chegando, sabe? Paulozinho que anda. É até mil dólares. Se você chegar até mil dólares, você recebe. Se não... Então, tem três anos que o Paulozinho tá andando. Esse Paulozinho, ele é azulzinho. Ele fica embaixo. No Google. Entendeu? Quem até acerta é só a gente, né? Que é coisa assim, do trabalho aí no YouTube. Aí, eu tô muito triste com isso. Entendeu? Então, por isso que eu tô meio sumido. Tô fazendo vídeos assim, no coisa assim, no kawaii assim. Tô ganhando umas moedinhas. Mais do que eu tô ganhando aí. Não tô ganhando nada. Mas é nada. Olha aqui. Eu não tô ganhando nada. Então, eu peço porque eu tenho um monte de amigos aí. Graças a Deus. No kawaii, no tiktok, na... Eu esqueço de falar o nome. Vou fazer isso aqui. Gente, já recuperou. Vou ficar cinquenta minutos com ele. E vou mostrar o que que eu usei lá. Porque meu cabelo ficou assim. Meu cabelo ficava horrível. Você vê como é que tava. Então, vocês vão ter que usar isso primeiro. Quem for pra praia, quem quiser usar. Uma coisa boa assim. Boa assim. Que eu falo assim. Mas... Que aguenta. Que tira. Aquele sal. E tem as mãos. Não vai achar meu cabelo. Aí... Vou dar uma toalhinha. Eu gosto sempre de deixar uma toalhinha. Isso é com a minha mão. Eu é... Tô muito chateada mesmo. Eu não tô recebendo nada. Entendeu? Porque parente não ajuda ninguém. Parente não ajuda. Não. Não. Você tirar dois de parente que te ajudam. Entendeu? Que tá me seguindo aí. Que me segue. Roberto. Me segue. O Fernando que é meu filho. Né? Não sei mais. E o Cristiano. Entendeu? Que me ajuda aí. O resto. Eu tenho um monte de chato. Todo mundo tem caminho. Mas não segue. Não segue. Então eu queria falar isso. Fiquei chateada. Tô triste. Queimei, gente. Bastante. Tá bom? Queimei bastante mesmo. O sol lá tava de baixo. Depois veio a chuva. Começou a chutar ali. Ainda bem que eu queimei. Descafé. Ainda bem que eu queimei. Então eu fiquei triste. Peço vocês. Se vocês quiserem me aceitar. Aí. Na plataforma aí do Youtube. Se vocês coisarem. Se quiserem me ajudar. Entendeu? Eu tô pedindo ajuda. Se quiserem me ajudar. Por quê? Porque não adianta. Eu ficar gastando. Que machuque. Não adianta eu ficar gastando. Com uma plataforma assim. Mandando, né? Com o meu cabelo. Mandando dicas de vídeos. Daquilo. Não tá ganhando nada. Entendeu? Por quê? É um ajudando o outro. Entendeu? Então o que eu sei. Tem muita gente que tem mais de um celular. Tem mais coisa. Não é por conta de quê? Por conta aqui. Do comercial. É o comercial. É o like. Ó o joinha. Que dá dinheiro. Entendeu? É isso que dá dinheiro. É isso que dá dinheiro. Então, ó o sol de cabelo que caiu. Depois eu vou mostrar a vocês meu cabelo. Não tem nada caindo. Vou ficar 50 minutos com ele. Porque ele tá precisando. O sal da praia ali é muito forte. É isso aí. Óbvio. Eu só usei, gente. Um óleo. Eu não tive dinheiro pra comprar protetor. Nada disso. Você sabe por que eu usei o protetor? Grátis. Que a menina me deu lá. O protetor é ótimo. Eu vou ver se eu acho papel de dinheiro. Ele é... Ela ganhou lá. Ela compra e ganha. A menina lá. A mulher chique lá. Mas eu não usei a coisa dela, né? E se a gente for na casa do... Olha como o glicopão é forte. Já tá agindo. Olha isso. Já tá agindo. Se você tiver um papel alumínio, fácil. Eu não tenho. Porque quando eu passo aqui o ano novo, o natal ano novo, eu compro tudo isso. Porque aí eu vou fazer comida e tudo. Aí, gente. Se vocês quiserem me ajudar. Que eu continuo aí. Se vocês acharem. Não. Amadá não pode sair. Amadá tem que ficar. Porque não vai adiantar pra mim. Ficar. Põe no vídeo. Chegar. Todo mundo escuta aí. Já peguei meus dinheiros, gente. Fiquei emocionada, sabe? Graças a Deus. Por quê? Os amigos ajudam. Os parentes ajudam. Como eu tenho os parentes todos que me ajudam. Eu tenho um monte. Mas não vai me ajudar. Entendeu? Eu fico até alegre. A pessoa, peguei meu dinheiro. Recebi. Vai ter na casa lá e mostra. Peguei meu dinheiro. Me vê. Falando aqui. Recebi. Se eu recebi duas vezes. Uma. Aqui saiu, tá gente? Vou fazer. Talvez eu vou voltar. Por quê? Eu vou fazer a marcada hoje. Ela vai me ligar pra ter horário. Aqui eu ponho uma touca de mim. A minha touca de fazer coisa e vou. Eu vou assim. É aqui mesmo. Ó. Saiu uma lá. Tá todas aqui. Porque eu fiz Natal e Ano Novo. Pra ficar lá. Não saiu nenhuma, ó. Eu tô mostrando. Ah. Tá de unha feita. Primeiro acesa unha. Lógico, né? Que eu vou tomar banho. Dá pra ter cinquenta minutos. Tá tendo a fazer bastante coisa. Lógico, né? Quando eu voltar, tem que tomar banho, né? Aí, eu queria dizer isso. Se vocês achar que a Mardais sua receita pode continuar, se vocês quiserem me ajudar, se eu ver que tá andando aí, eu vou continuar. Se não, gente, eu sinto muito mais. É triste. Por quê? Todo mundo pega o dinheiro todo mês. Tem carro. Não é qualquer carro. Meu filho tem carro. O outro tem moto. Ele sempre. Roberto tem bicicleta. Os tempos falam isso. Por quê? Comprou o dinheiro dele. Eu nunca dei ele. Nada assim do YouTube. E eu tava falando que eu recebi duas vezes. Uma eu tive que devolver. Ele tem cobertura. Seve cento e tanto eu tive que devolver. Então, não há culpa do YouTube. Que eu não tô recebendo. Porque os amigos... Eu não peço. Like. Me ajuda aí, gente. Like. Like. Inscreva no canal. Deixe seu like. Compartilha esse vídeo. Tem que compartilhar. Ó. Usei. Na praia. Tem 40 reais. Tá bom? Não tô fazendo pagando. Tem 40 reais. Ótimo. Maravilhoso. Usei. Você vê que eu não enxergo. Meu óculos. Eu não sei cadê. 15... 16 reais. Vê se vocês conseguem ver. Vou fazer assim e vou fazer assim. Foi 16 reais. Por quê? Olha. Olha. Um pouquinho que você expõe. Ele espuma. Limpa toda a cabeça. Tira todo o sal. Então, você deixa só pra isso. Esse aqui vai ficar só pra isso. Quando eu for, eu já perco. Porque ele é caro. Olha. Não dá mais vinho. Tem grande. Eu não dei conta. O Roberto não deu conta mais. Não é que ele não deu conta de comprar. Entendeu? Eu não deixei. Falei. Não. Tenta aí. Mas os grandes estão sem. Então, é isso, gente. Eu volto aqui. Bom. Agora eu volto. Eu volto aqui. Com outras receitinhas. Eu estava querendo explicar essas coisas pra vocês. Se vocês quiserem me ajudar. Porque nos comentários. Eu gosto muito de vocês. Me garantei. Adoro isso e aquilo. Eu também. Não queria largar. Estou muito triste. Não quero. Não quero sair. Se eu ver que o Paulo está andando. Eu vou continuar. Tá bom? Vou continuar. Porque eu gosto, né? Da plataforma aí. Tem muitos anos que eu estou nela. Tem seis anos. Então, tem três que eu não recebo. Nesse celular aqui que eu gravo. Senta nele. Entrava. As pessoas não ficam me escutando. Por quê? Quantos anos tem? Pensa. Esse celular tem seis anos. Eu comprei pra fazer o vídeo. Pra fazer os meus vídeos. Entendeu? Eu não tenho dinheiro pra comprar nem celular. Por quê? Não tem mesmo. Um celular bom mesmo. Que aguenta mesmo o trânsito. Isso aí. Tem que aguentar o trânsito. É caro. É muito caro. E eu estou com muita saudade de vocês. Adoro vocês. Tenho vergonha de falar que eu amo. Eu vejo as pessoas. Eu amo vocês. Eu amo vocês. Eu amo. Eu só tô muito triste. Por ter que falar isso aí. Mas eu não tô ganhando nada. Nada. Tô gastando o trem a todo. Tô ganhando nada. Tô gastando. Eu tô gastando. A Roberta tá gastando. Gosto do balanço. Né? Podia derrober. Eu preciso comprar o trem. Isso aqui não tá mais nove, oito. Não. Isso aqui já tá onze reais. R$ 11,00. R$ 11,00. Isso aqui. Eu falei o preço pra vocês comprar. Tá quase R$ 100,00. Isso aqui dura demais. Dura anos. Tá? É de mês e mês que usa. Você sabe quanto custa isso aqui, gente? Tá R$ 11,00. Eu compro de R$ 11,00. Tem que falar que compra barato. Me fala porque... R$ 6,00. R$ 19,00. R$ 19,00. Não tá o preço aqui. Por quê? Porque eu ponho pouquinho pra durar. Eu tô poupando. Já vou falar em poupar. Né? Que a gente poupa o dinheiro lá. O meu deve tá poupando lá. Eu volto. Então eu mostrei. Por quê que eu mostrei? Quer dizer que eu comprei. Tá? Isso aqui eu não sei. Cadê o preço dele? Tá? Não sei caro. Mas quando você usa esse creme? Esse creme depois que eu lavo aquele shampoo ali. Eu uso o shampoo barato. Mas como é pra tirar esse sal bastante, eu comprei ele. Mas eu uso o shampoo baratinho. E isso aqui eu só uso pra levar pra praia. Pra quando eu vou viajar. Eu não uso em casa. Vou usar agora. Eu faço um pinguinho. Pinguinho. Você tira aqui, ó. Um pinguinho. Ó. Pinguinho, pinguinho, pinguinho. Uma moadinha. Passa nas pontas. Nas pontas. O resto sobrou, passa por cima. Né? Pra desperdiciar. Porque é muito caro. Tá? Vai me pedir o nome. Tá aí. Se vocês quiserem comprar. Mas, eu vou usar ele depois do banho. Depois que eu voltar. Vou mostrar pra vocês. Depois que eu vou voltar. Vou usar aqui. Pra não fazer minha repulsão. É isso aí. Eu volto daqui a pouco. Vou ficar 50 minutos. É capaz de outro. Capaz. Eu já saco a unha pronta. Porque ela vai me ligar. Ver se tem vaga, né? Viu como é que fica? Eu sempre acho que ela é legítima. Mas é ótimo. Maravilhoso. Então, gente. É isso. Se vocês quiserem me ajudar. Que o meu canal cresça. Crescer? Não. Crescer. Já toquei muito. 20 e tantos mil. Só não vai. As pessoas não assistem o Celso. Eu sei disso. Eu sei que não é bom. Mas põe lá. Quem tem mais de um celular. Me ajuda demais. Põe lá. Vai. Se eu lavo vazia. Vou fazer alguma coisa. Ah, vou pôr uma dá aqui um pouquinho. Uma dá. Isso eu ver. Vou pôr ela pra rodar um pouquinho aqui. Se vocês me assistem. Me deixando rodar um pouquinho. Vai me ajudar demais. Vai me ajudar muito. Um beijo. Fica com Deus. Jesus abençoa. Gente. Tudo de bom. Felicidade. Um feliz ano novo. Eu passei sem minhas métodas. Eu também vou começar a falar. Tá? Porque eu já tomo assomado. Eu volto de a pouco. Vamos ver como é que ficou. O cabelo recuperou. Com o Gricol Pompete. Com o creme do meu cachorro. Que é pet também. Gente. O creme de cachorro. Os negócios de cachorro. É melhor do que os que a gente compra aí. Recupera rapidinho. Maravilhoso. O cabelo tá vaporoso. Né? Quando a praia. Quando a água do mar. As coisas. Vocês vão ver o cabelo agora. É maravilhoso. É ótimo. O Gricol Pompete. O creme de cachorro aí. Que eu usei. Esqueci o nome dele. Mas vocês vão ver aí. Olha aqui pra vocês. Essa hidratação. Olha isso. Olha essa hidratação. Eu usei 3 ml. Vocês podem usar pra quem quiser. Como é que minha amiga aí. Eu uso o que quiser. No couro cabeludo. Não vai no couro. É de mês e mês. E não usa no couro cabeludo. Não usa. Não pode usar. E nem Loura pode usar. Tá bom? Loura não usa. Eu não recomendo Loura usar. Não recomendo. Olha esse cabelo. Olha pra esse cabelo aqui. Creme de cachorro, hein? Do meu cachorro. Olha aqui. Vocês não tem noção. O que que é isso aqui? Vocês não tem noção. Gente, é maravilhoso. É ótimo. Deixa aí um like pra mim. Se vocês quiserem deixar assistir. Passar um pouquinho do meu comercial. Beijo. Fica com Deus. Jesus abençoa. Tchau. Fica com Deus.